Não, 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 vem, 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 Didi, vem, 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 vem Para tudo, porque tu tá correndo ao contrário A gente faz o gol pro outro lado Vou ter que mexer na escalação Para tudo, tu ainda quer me pedir um aumento Mas esse não é o momento Tu joga por não ter outra opção Eu conversei contigo outro dia Falei até com a tua família Essa não é a tua profissão Tu não acerta um passe pro lado A bola sempre chega atrasado E não acompanha a marcação Para tudo, coloca esse colete agora O teu lugar é aqui fora Junto comigo Para tudo, ninguém conhece a tua história O time tem nenhuma vitória Jogando contigo Segura aí, meu Deixa que eu vou entrar Decide lá pra nós, goleiro Pega e bota dois coletes Porque não dá, né? Vai lá, vai lá, vai lá Tchau, tchau, tchau Tchau.